E vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Adilson Mastelari. Ele traz informações sobre a saída do ministro das cidades, Mário Negromonte. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O agora ex-ministro das cidades, Mário Negromonte, esteve aqui no Palácio do Planalto por volta de 3 horas da tarde, reunido com a presidenta Dilma Rousseff. Foi um encontro rápido em que o ex-ministro, agora ex-ministro, entregou a carta de demissão à presidenta, segundo a ministra-chefe da Secretaria de Comunicação Social. Helena Chagas, foi um encontro de aproximadamente 20 minutos, um encontro tranquilo entre a presidenta e o ex-ministro. Helena Chagas já confirmou o nome do novo ministro das cidades, que será o deputado federal do Estado da Paraíba, Aguinaldo Veloso Borges Ribeiro. Ele é administrador e, na Câmara Federal, vinha integrando as subcomissões especiais de reformas, de reforma tributária, de royalties e também a do pré-sal. Ainda segundo a ministra Helena Chagas, não está definida a data de posse do novo ministro, que deverá ocorrer ainda esta semana. Renata. Obrigada, Dilson. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.